Foi divulgado que o Velozes Furiosos 10 e o 11 serão filmados ao mesmo tempo, revela uma atora ali de Velozes Furiosos. Então, eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e comenta Velozes Furiosos 11 nos nossos comentários, beleza? E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa notícia aqui ao decorrer do vídeo. Então, bora lá! Como vocês sabem, Velozes Furiosos 9 acabou de chegar nos cimentos. Mas já existem novidades sobre os dois capítulos finais da franquia, sim! Pra quem acha que vai ter até o 20, não vai, tá? Então, provavelmente o 10 e 11 é um dos finais. Então, pode estar terminando aí a franquia da Universal Pictures. De acordo com o ator que interpreta o Roman Pierce, né? Em Velozes Furiosos 10 e 11 serão gravados ao mesmo tempo, garantindo o menor tempo de espera possível entre conclusão das duas partes da série. Ou seja, eles não querem atrasar. Então, por conta disso, que eles já vão fazer ao mesmo tempo pra não ter erro. Mas, Jonathan, quando vai acabar Velozes Furiosos? Então, até o momento, tá? Foi dito o seguinte. No ano passado, o Lin oficializou a informação de que a Universal Pictures pretende finalizar a franquia do filme. O 11º filme vai acabar Velozes Furiosos. Então, tudo indica que o Velozes Furiosos vai acabar no seu 11º filme. Até o momento, foi oficializado. Mas não sei, né? Não é essa franquia tão grande que a gente não duvida mais de nada. Mas, é isso aí. Essa informação eu quis passar pra vocês. Vão ser gravados juntos. Provavelmente vão sair bem perto um do outro. E é essa notícia que é mais importante, né? Nesse ramo aí, nesse mundo aí de Velozes Furiosos. Tamo junto, família. Até o próximo vídeo. Valeu. E foi.